Cara, essas brincadeiras de infância, sabe aquelas brincadeiras de infância que eu acho que é assim A criança começa a brincar do nada, já repararam? Do nada Porque a criança tá parada, tá aqui de boa Aí ela vê outra criança parada, ela tá do nada e ela fala assim, ó Tá com você! E corre! E já era! E todas as crianças tão em volta, eu falo, ih, tá com ele, tá com ele, sai as crianças E o cara, cara, tá comigo, porra, tem que correr, e começa a correr, tudo correndo As crianças nem se conhecem, nem se conhecem Tudo desespero de criança, eu acho que assim, se você não tem o joelho ralado Se você não teve o joelho ralado, você não tem a infância Você não teve a infância Meu joelho é tão ralado, desde pequeno meu joelho é ralado Minha mãe achava que eu dava o cu com 5 anos já, minha mãe De tão ralado, que é o meu joelho Eu acho que tem umas brincadeiras, aquela brincadeira do Pera, uva, maçã, salada mista Meu, sempre, quando era minha vez, a minha amiga tampava o meu olho assim Aí sempre quando era a mina mais da hora, ele dava um toque nas minhas costas Já sabia, né? Falava, é essa ou não? É essa? Ele dava um toque e eu falava, é essa! E era muito triste, porque ficava aquele silêncio e a mina falava Ah, não, eu não... Puta dó da mina, a mina tinha nojo de mim, cara Você quer pera, uva, maçã? Pera, dá pera, dá pera mesmo Dá mó dó da mina, vou apertar a mão dela, tá bom, não vou não Não, salada na mista, coitado A mina vai vomitar em mim Ah, não A brincadeira do gato Mia Ih, a brincadeira, lembra? Gato Mia, gato Mia, pra quem não sabe, que é brincadeira Pela todo mundo no escuro, aí fazia um miau e entra aqui atrás da pessoa, aquele bagulho A gente só fazia isso pra pegar nas tetas das mina Só fazia isso pra fazer isso Pela no escurão, ia, na teta Ih, caralho, peguei Que puta, as crianças taradas do caralho A pior brincadeira é a brincadeira do copo A brincadeira é do copo Eu combinava com o meu amigo Leandro, que era o seguinte Eu falava, Leandro, você vai puxando o copo, eu faço a pergunta, você já sabe a resposta Você puxa o copo pra resposta Eu falei, se você tá aí, qual que é o nome da mãe do Leandro? Aí o Leandro ia lá e soletrava o nome da mãe dele Aí todo mundo em volta, caralho, velho Nossa E eu já sabia de tudo como nada Aí uma vez, tudo no escuro, assim, a velona acesa Aí eu falei, se você tá aí Se você tá aí Dá um sinal Aí o copo foi pro sim, assim Aí todo mundo, nossa Eu falei, caralho, Leandro, você viu? Aí o pessoal, pô, o Leandro tá no banheiro Eu falei, eita, pô Eu falei, 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 eu falei Obrigado.